E aí, gente? Eu encontrei um novo joguinho de batalhas que diz que tem batalhas de bambam. Primeiro eu já vejo de cara aqui um babão azul Jumbo Josh gigante, aonde eu vou ter uma batalha contra outros iguais. Opa, não, aqui eu vou pegando pro time. Ah, é muito parecido com aquele que a gente já jogou aqui no canal. E galera, é de bambam sim, porque já tem um Opila Bird lá atrás e provavelmente ele vai atirar. Vai pra batalha. Olha os Jumbo Josh azul babão, saíram na porrada, o primeiro caiu e a gente já ganhou a primeira rodada. Tem que começar ganhando, isso aí time. E eu acabei jogando o level 2 sem querer, galera. Eu tava tentando resolver umas coisas aqui e acabou entrando. A gente já tá no level 3 e olha os bichos que já tem lá. Eu posso fazer a mesclagem agora e eu tenho um novo charáter já desbloqueado. Agora eu tenho um Jumbo Josh grandão, igual aquele outro que tem lá do outro lado. Eu posso juntar aqui, posso juntar dois Jumbo Josh e fazer uma bambalena rosa. E ela dá 17 de dano e tem 112 de vida. Eu posso juntar os outros aqui também, fazer mais um. E vamos lançar duas dessa, galera, ao invés de mesclar elas. Ah, vamos colocar um que atira já. Esse daqui, ó, o Opila. E eu coloquei três delas. Então a gente já pode mesclar e fazer um novo personagem. E agora eu tenho um personagem que atira, atira 10 de dano. E ele vai atirar daqui de trás. Eu acho que a gente consegue ganhar, né? Qual será que é aquele vermelho lá? Será que é o próximo nível? Galera, já tá super difícil. No terceiro level. Como assim, amigão? Eu tenho uma roleta diária aqui que eu posso usar. Deixa eu girar ela porque vai que a gente consegue alguma coisa boa. 278 de dinheiro. Já vai ajudar em alguma coisa também, né? Vamos lá. Vamos tentar pegar um exército super bom agora. Eu preciso pegar esses três. Tá, eu consegui pegar dois de novo. Agora esse aqui. Beleza. A gente já vai juntar eles. Provavelmente se eu fizer essa fusão aqui, ó. Eu consiga um cara que vai ajudar a gente nisso. Tem um bambam policial agora. Segura o bambam policial aí, galera. Vamos juntar esses daqui. Vamos fazer mais um policial. Será que eu junto já esses dois? Acho que eu vou juntar esses dois policiais. E eu vou fazer tipo uma bambalena porquinho. Sei lá o que é isso, galera. E tomara que eu consiga vencer eles agora. Vamos ver a força desse bicho. Ele dá hit kill em todo mundo. O bicho é bravo, galera. Chegou lá, lançou a dancinha. E só alegria. Agora eu preciso pegar um boost de dinheiro aqui. Eu preciso clicar no vezes cinco. Consegui. Aí é só esperar passar propaganda e ganhar mais dinheiro. Pra conseguir mais tropa. Porque estamos precisados. Agora no level quatro nós já entramos com quatro mil de dinheiro. Isso eu acredito que vai ajudar muito pra próxima batalha. Consegui pegar. Não. Eu consegui pegar quatro personagens. Porém, não ativei a ponte. Lá, eu tô invisível. Agora eu tenho o poder de estar invisível. E vou bugar tudo. Sério isso, mano? Sério isso, mano? De verdade mesmo. Sério isso? Sério isso, véi? Pronto, nós já voltamos ao normal agora, galera. Vai, vamos pegar todos aqui, ó. Ativamos a ponte. Beleza. Tem que fazer o barulho, galera. Senão não funciona. Três. A gente pode mesclar esses daqui. Nossa, olha as tropas lá do outro lado, fi. Ah, mas também esse jogo é igual aqueles... Quanto mais dinheiro você ganha, mais caro fica os personagens. Olha o preço que já tá pra colocar personagens disso daqui, galera. O dinheiro voa. Tá, vamos colocar. Vou colocar tudo isso aqui em opila verde. Aí a gente pode mesclar e podemos fazer a primeira fusão. O primeiro polvo vermelho do time aqui agora. A gente precisa fazer com que eles vão bem pra longe. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos colocar aqui. Aqui no canto. Aí eles vão tudo pra lá. Lá pra direita primeiro. Pra depois vir aqui embaixo no nosso polvo. E o polvo vai ter mais tempo pra atirar neles. Nem vai precisar, galera. Porque nós conseguimos destruir eles na velocidade da luz. Eu acabei de ganhar a terceira chave. E agora eu tenho o direito a abrir três baús. Vou abrir esse... Nossa! Cinco mil de dinheiro. Esse, dois mil e seiscentos. E esse, cinco mil também. Caraca, galera. Ganhei muito dinheiro. Dezenove mil. Com dezenove mil dá pra comprar muita coisa. Eita, peraí. Agora tem tropas pra bater em mim. Ah, aqueles dali vão tirar a vida. Então eu tenho que evitar eles ao máximo. Eu tenho que vir aqui pro cantinho, ó. Pra evitar lutar com eles. E a gente vai pra batalha agora. Posso mesclar o que eu tenho aqui. Deixar tudo no cantinho igual eu deixei da outra vez. E essa batalha aqui eu não vou nem comprar, galera. Porque eu acho que vai dar, hein. Eu estou confiante que vai dar. Porque aquele bichinho porquinho lá é muito bravo. Ele dá hit kill em todo mundo muito fácil. Agora nós temos vinte e sete mil de dinheiro, galera. O negócio mudou. Mais três. Menos três. Menos. Menos. Ah, não. Pegou lá no menos quinze por causa da quantidade de bichinho que tinha. Ai, é de humildade, filho. Deixa a gente tudo alegre, cheio de tropa. De repente faz uma coisa dessas. Maldade. Agora eu tenho um policial aqui também. Vamos colocar eles todos aqui. E vou pra batalha, galera. Eu não vou nem colocar outra tropa, não. Eita, mas agora eles estão bravos lá. Nossa, a briga deu bravo agora, galera. Agora eu consegui levar quatro personagens lá para o final. E agora eu não vou dar moleza assim não, gente. Vamos dificultar a vida desses caras aí. Vamos colocar mais tropa. Eu tenho muito mais dinheiro para colocar mais tropa. Então é isso que eu vou fazer. Vou entupir esse tropinho aqui, ó. Para batalhar. Puxa, os caras detonaram nós, time. Vamos dar um jeito desses caras aí. Nova tropa desbloqueada. Agora a gente tem um bambam cinza. Nossa, ele é bravo. Ele tem até um garfão ali feioso, galera. Vamos colocar assim, beleza. E eu posso comprar pelo menos um pouquinho de tropa para colocar aqui atrás agora. Opa, eu acho que vai dar alguma coisa nova aqui. Será que vai dar alguma coisa nova aqui? A gente tem um pato estranho sinistro. Tá, esse é o nome dele. Pato estranho sinistro, tá? Agora eu acho que eu consigo vencer, hein? Porque o meu bicho bravo ali, ó. Ele vai matar todo mundo na velocidade da luz, não vai não? E foi isso que aconteceu mesmo. Detonemos, galera. Agora me parece que tem um montão de tropa aqui para me pegar, galera. Vamos lá, vamos lá. Fium, fium, consegui. Consegui pegar tudo, tá? Mas explodi um pouco ali, deu ruim. Consegui pegar uma chave lá em cima, já tenho duas. Falta só uma para fechar as três. Agora segue o fluxo. Nossa, essa deu boa, hein? Essa deu muito boa. Vamos mesclar tudo que dá aqui para a gente deixar eles mais bravos ainda que já estão. Eu acho que eu consegui direto sem nem precisar comprar nada, galera. Porque o meu exército está muito bravo. Será? A briga está sinistra ali, hein? Meu amigo, olha isso. Nós simplesmente destruímos eles na velocidade da luz. Eu aqui falando que a briga estava sinistra, mas o meu carinha mais forte ali nem tomou dano deles. Isso é muito bom. Agora eu quero ver como que eu vou conseguir pegar tudo aqui, galera. Tá, na verdade eu não preciso fazer nada. Eu só preciso deixar passar e pronto. E ele já vai pegar sozinho automaticamente. Até que foi fácil. Eita, e essa curvona aí? Tá, a gente vai pegar uma chave aqui. Eu vou perder algum. Não perdi nada. Ativamos a ponta. E agora a gente vai ter uma briga aqui. Vamos para o cantinho. Para perder só menos três. E conseguimos passar sete. Eita! Tá, caiu um presente. E ele estava oferecendo 34 mil de dinheiro para assistir uma propaganda. E eu fiquei com apenas 60 mil de dinheiro, galera. Que isso? Tô cheio da grana agora, gente. Vamos mesclar tudo que dá aqui mais um pouco agora, time. Nós vamos conseguir fazer alguma coisa muito top agora com essa montoeira de dinheiro. E eu quero fazer direto, galera. Vamos colocar um monte de tropa aqui, ó. Vou fazer um novo lutador para colocar daquele dali, ó. Eu vou fazer até conseguir um lutador. Ou se eu conseguir mesmo chegar até lá, galera. Pera aí. Não sei não, hein. Eu achei que ia dar, gente. Mas não vai não. Vamos colocar um pouquinho de atirador também. Até onde dá aqui. Vamos mesclar esse aqui. Vamos colocar esse aqui aqui mesmo no canto. Aqui mais para o meio. Esse aqui aqui para o cantinho. Para eles irem para cá. E esse aqui aqui. Beleza. Aí a gente faz eles irem para a direita. E deixamos o nosso atirador supremo mais livre ali por mais tempo. É, eu acho que a gente vai conseguir ganhar fácil essa. E foi bem o que aconteceu mesmo. Porque não é possível que não ia ganhar fácil com a quantidade de dinheiro que nós acabamos de investir. E nós conseguimos mais um baú. Máximo prêmio 26 mil. Vamos conseguir esses 26 mil aí. 2,600. 21 mil. E 26 mil. Caraca, mano. Conseguimos muito dinheiro. 68 mil agora. Vamos começar direto no mais 10. É claro. Nossa senhora desumilde. Vamos tudo para o cantinho para tentar fugir da briga. Para cá. Vamos pegar mais 5. É claro. Aí a gente pega a chave. Vamos passar aqui no meio. Explodiu 2. Sobraram 7 aqui. Vamos mesclar tudo que tem para a gente fazer. Opa, opa, opa. Espera aí, galera. Espera aí, galera. Nós temos uma bambalena roxa de duas cabeças. E ela tem um super porrete ali na mão, galera. Estou curioso para ver agora ela em ação. Vamos colocar só para o jogo? Gente, não vai ter para a cabeça. Olha a dancinha que ela lança. Gente, ela é muito forte. E nós estamos com quase 100 mil de dinheiro. Tem 89 mil lá. Espera aí, vamos juntar. Ah, não. Você está desusca, minha cara. Como que reseta? É só perder. Você está desusca, minha cara. Que eu consegui passar no meio de todo mundo. Sério, filho? Tá, vamos tentar fazer diferente agora então, né? Assim, ó. Aí, beleza. Agora sim, time. Vamos por aqui. Segue o fluxo. Um bateu ali. A gente vem pelo cantinho para evitar o atrito. E vai dar bom se continuar, se terminar assim, ó. Nossa, deu 11. Chegou a sobrar ali embaixo. Espera aí que a gente vai colocar mais aqui, galera. Vamos mesclar tudo isso para a gente poder colocar o restante que tem lá. Nossa, a gente está ficando muito bravo. Aqui tem mais quatro que eu nem preciso gastar para colocar esses quatro. Beleza. Dá para juntar esses dois aqui, passar para cá, aqui. Fizemos mais um branquinho daquele. Eu vou deixar assim mesmo. 89 mil de dinheiro. Vou guardar dinheiro, galera. Vou deixar assim mesmo para a gente ver se a gente consegue vencer. É, conseguimos vencer fácil essa batalha, hein? Tem um bichinho azul lá agora no time deles. Um atirador. Que top. E nós completamos 10 batalhas de Bambam. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.